Portugal vai prolongar o estado de emergência por mais duas semanas. A situação epidemiológica assim o indica, explicou o Presidente da República no final de mais uma reunião no Infarmed. Depois de debatido no Parlamento, o decreto é confirmado à noite por Marcelo Rebelo de Sousa, que já antecipou o eventual prolongamento da medida até para lá da passagem de ano. Estamos perante um desafio que não termina os próximos 15 dias. O que o mesmo significa, com a ponderação adequada na altura de vida, uma predisposição para subsequentes renovações também do estado de emergência, aquelas que forem necessárias para, na expressão dos especialistas, se esmagar na curva. O Natal foi também tema de conversa no Conselho Europeu. O primeiro-ministro António Costa diz haver preocupação geral de haver regras comuns que permitam viagens, mas a dinâmica da Covid complica-o. Conforme vai sendo mais longa a previsão, menor a qualidade e maior o risco de haver um desvio. E, portanto, com segurança podem prever a 15 dias, mas não mais do que a 15 dias. Estamos a bastar... Eu sei que o Natal é quando o homem quiser, mas ainda faltam mais de 15 dias para o Natal. E, portanto, infelizmente ainda não é possível, neste momento, antecipar totalmente as medidas que possam vigorar nessa altura. Certo para já são os números da epidemia e há mais dois ilustres infectados no futebol português, ambos no Benfica. O uruguaio Darwin Nunes, que jogou esta semana pela seleção, e o alemão Julian Weigl vão falhar os próximos dois jogos das Águias por terem estado positivo à Covid-19. De resto, e com parte da população agastada pelas restrições, Portugal bateu esta quinta-feira um novo recorde diário ao registrar 6.994 novas infecções, havendo ainda a lamentar mais 69 mortos. A situação nos hospitais continua a agravar-se, à espera para janeiro de um reforço de peso nesta guerra à Covid. As anunciadas vacinas.